O presidente Lula acaba de sancionar nesse instante a lei que cria o ministério, o membro, que é o ministério que envolve hoje 20 milhões de MEIs e de pequenas empresas em todo o Brasil. Essa é uma conquista importante que vai permitir que essas pessoas tenham reconhecimento do governo federal, possam ajudá-los a emprestar dinheiro com vantagem e ao mesmo tempo que eles gerem mais emprego. O Pedro Márcio, na verdade, é o primeiro ministro que vai dirigir uma coisa muito importante no Brasil, que é o empreendedorismo, empresa de pequeno porte. Ou seja, envolve milhões de homens e mulheres nesse país que estão desorganizados e esse ministério visa organizar essa gente e tentar, junto com ele, discutir a conquista da cidadania e, sobretudo, quem sabe a criação de um cartão para que a gente possa fazer com que essa pessoa possa ter o mesmo empréstimo quanto o brasileiro ter o banco. Ou seja, o companheiro Márcio está cuidando de desguardado e eu espero que ainda, até o fim do ano, a gente possa anunciar definitivamente a organização dessa categoria que é tão importante para o emprego no Brasil e para a sobrevivência individual da própria pessoa. É isso aí, presidente. Obrigado.